O autismo é uma síndrome que atinge quase 2 milhões de brasileiros. É por isso que eu visto esta camisa. Não se vence o autismo com preconceito. É preciso carinho e muita compreensão. A criança autista, ela é como uma criança normal, mas ela sente a vida de uma forma diferente. 2 de abril é o dia mundial de conscientização do autismo. Vista você também esta camisa. UPA. Unidos pelo autismo. Apoio AmazonSat. Apoio AmazonSat.